A melhor maneira de você fazer a sua projeção de venda é através das vendas comparativas, que é exatamente isso. É você comparar, você ter um norte. Então, para quem tem empresa, você já está assim, show de bola, porque você já tem dados, você já tem informação, você já tem histórico e com isso você consegue projetar as suas vendas, você consegue entender o seu fluxo. E se você já está há mais tempo no mercado, você consegue comparar, por exemplo, maio de 2019, maio de 2018, maio de 2017, você consegue fazer todas essas comparações. Lembrando sempre, não compare um mês com o mês anterior. Ah, vou comparar março com fevereiro, vou comparar fevereiro com janeiro. Não, compare ano a ano, tá bom? Porque sempre tem sazonalidades, né gente? O nosso mercado não é algo assim tão forte, por exemplo, como o mercado de biquíni. Certo? Mercado de biquíni tem pessoas que a gente sabe que julho ou agosto as vendas provavelmente vão dar uma caída aqui no Brasil, porque não é verão. Então, o número maior de vendas vai ser lá por outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. O nosso mercado não é tão forte, mas sim tem uma queda. A gente sabe que junho e julho, muitas vezes, os donos ficam receosos de levar o cachorro porque tá num clima mais frio. Isso impacta também na tosa, tem menos tosa em junho e julho. As pessoas viajam em janeiro, tem um consumo menor. Então, existe essa sazonalidade e é importante você fazer isso. Música 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 Música